Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, mas antes de entrar no mapa vocês vão clicar nesse nome aqui, beleza? Clica nele, vai carregar e vocês vão ter que entrar nesse grupo aqui porque é uma missão ter que entrar no grupo Entrou no grupo? Volta aqui, beleza? E agora sim vocês vão entrar no jogo, beleza? Agora nós vamos entrar no jogo, certo? Tamo aqui no jogo galera, aqui está o item, a missão é o seguinte Entre no grupo, já contou, faça dois rebits, pra fazer dois rebits galera você vai ter que terminar sua base aqui duas vezes, beleza? Esse jogo é um jogo Tycoon, deixa eu tirar esse nome aqui É um jogo Tycoon, você tem que ficar fazendo aqui, coleta o dinheiro e vai upando a sua base, beleza? Vai estar mostrando aqui o que você tem que fazer, aí você vai indo lá e vai upando Tycoon galera, todo mundo já conhece aí como que é que tem que fazer, não é difícil Não sei se é demorado galera, entendeu? Mas dá pra jogar, não deve ser muito demorado não, beleza? Aí vocês vão coletando a grana aqui e vão fazendo, certo? Então já ensinei duas missões, essa aqui é entrar no grupo, rebit Aqui galera, você vai ter que coletar 10 coins pelo mapa, beleza? Ele dropa aí no mapa, é só você vir aqui no mapa, quando tiver aí caída aí vocês vai e coleta Aqui, acho que tem uma aqui ó, já achei aqui uma moedinha, tá vendo? Olha lá, clica nela, acho que tem que encostar, não, pega nela aqui, já peguei Já contou pra mim, beleza? Então é só achar essas moedinhas pelo mapa aqui, já tem mais um Então não é difícil galera, aqui ó, mais uma aqui, ó, beleza? Tem mais outra ali, não é difícil tá pegando, beleza? Então nós já sabemos fazer 3 missões aqui, ó, fizemos essa, essa e agora essa Essa aqui galera, é verificar o Discord, essa aí eu vou deixar por último Aqui é jogar por 45 minutos, beleza? Agora nós vamos verificar o Discord Discord galera, tem esse nome roxo aqui? Você vai escrever esse nome roxo lá no seu navegador, beleza? Escreve lá no navegador, você tem que ter o Discord, senão você não consegue verificar, beleza? Você vai escrever lá e vai entrar nesse Discord aí, certo? Eu vou colocar aqui no Discord pra vocês verem Eu já entrei Ó, já entrei no Discord aqui, o pessoal tá entrando aqui no Discord Quando você entrar, vai aparecer essa tela pra você O que você tem que fazer é vir aqui do lado Deixa eu clicar aqui no mouse pra ele aparecer aí, ó, pronto Ele vai vir aqui, ó, e vai vir aqui O GC verificação Clica aqui E aqui galera, você vai escrever o seguinte Que vai colocar aqui, ó, barra O GC Vai aparecer isso aqui, ó O GC, eita O GC verificação 1 ou 2 Coloca aqui, tanto faz, vou colocar no 1 aqui Beleza? E aqui você vai colocar o seu nick do Robrox, galera Coloca aqui o nick do Robrox e vai dar um Enter, beleza? Vai dar um Enter Verificado com sucesso Esse é o meu nick Vocês vão ter que fazer esse espaço aí Beleza? Fez esse espaço? Vamos voltar pro jogo Pra nós ver se deu certo, beleza? Galera, então não está aqui no jogo Agora nós vamos verificar aqui pra ver se deu certo Lá apareceu que deu certo Agora nós vamos ver aqui, ó Vai ter que ficar verdinho aqui Vamos ver Está carregando Beleza, galera Deu certo Então Eu ensinei pra vocês Como que faz pra estar obtendo O item aqui, beleza? Entra no grupo Você já sabe Faça dois rebits Tem que upar a base É o máximo lá Pra dar o rebit, beleza? Aqui, ó Tá vendo? É aqui que faz o rebit Ó Peraí, deixa eu tirar essas coisas aqui Ó Aqui que tem o rebit Tá vendo? Aí você tem que fazer o rebit Mas tem que upar a base Certo? Essa daqui É coletar as moedas Já ensinei como que faz É só pegar as moedas aqui Verificar o Discord E aqui jogar por 45 minutos Essa daqui Vai jogar de boa Beleza? Eu acho que vai dar trabalho aqui, galera É o rebit Eu não sei quanto tempo Que eu não joguei esse mapa aqui Beleza? Então é isso, galera Vou estar deixando o link do item Link do mapa Na descrição desse vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item Beleza, galera? São só mil cópias Só mil pessoas vão estar ganhando Esse item Beleza, galera? Link do item está na descrição Qualquer dúvida Clica no link lá E veja quantas cópias tem Se tiver mil, galera Já acabou Nem entre no mapa Pra você não perder seu tempo Beleza? Mas pode entrar Que o item acabou de sair agora Tem muita chance De vocês estarem obtendo esse item Beleza? Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau